A Patrícia tem problemas cervicais, dores cervicais, às vezes ela pinça do lado esquerdo e ela tem uma vértebra C1 do lado direito que volta e meia ela fica com algumas dores de cabeça. Então o que eu vou fazer com ela hoje? Eu vou dar uma alongada no pescoço, ela gosta de malhar bastante, eu vou dar uma alongada no pescoço para descomprimir as articulações, alongar a musculatura dela para ajudar a descomprimir as articulações. Então eu vou primeiro dar uma alongada na cervical, separar as vértebras, botar um pouquinho de pressão na dorsal aqui para ajudar a descomprimir as vértebras, sempre perguntando para o paciente se o movimento está de direitinho, sabendo se ele tem alguma contraindicação para esse tipo de movimento. você pode abrir toda a musculatura do lado direito também, ajudar a mobilizar um pouco as costelas desse lado direito, você faz repetitivo e vai descendo na coluna e na musculatura, faz do outro lado, sempre enfatiza o lado que a pessoa tem uma radiação para o braço ou tem algum sintoma mais sério, uma articulação mais comprometida naquele lado envolvido. E quando não existe nenhuma contraindicação, você faz movimentos de extensão também. Para pessoas que ficam muito com o pescoço à frente, olhando muito para baixo, esse movimento as pessoas não fazem muito. Então a gente mobiliza para a articulação voltar a ter a função dela, que é a função de flexão e de extensão. Geralmente quando a pessoa tem um problema na articulação, você vai fazendo esse movimento de extensão e você sente onde é que está o bloqueio. Então você enfatiza um pouquinho mais aquele bloqueio, você mobiliza e você faz esse tipo de movimento. Agora eu vou dar uma mobilizada na parte, na região de transição entre a cervical e a dorsal. Essa área quando está muito presa, ela afeta a cervical, quando tem mobilidade. Então eu vou levantar um pouco a maca e fazer esse movimentozinho para mobilizar essas três vértebras aqui. Tá bom? Então soltando essa área vai ajudar bastante a ter mais mobilidade na cervical. Ela está com a L5 pensada no lado direito, tem um bloqueio menor nesse movimento. Além de outras avaliações, o que eu vou fazer é tentar trabalhar, abrir toda essa musculatura para a vertebral, para ela se sentir um pouquinho melhor e descolar toda a fáscia dessa área fáscia lombar. Então o que eu vou fazer, eu vou soltar um pouco a maca. Essa maca é uma maca. E a gente vai começar, se a pessoa não tem contraindicação, eu vou começar a fazer essa flexão de extração. Que aí a gente vai separando vértebra por vértebra para abrir. Se a pessoa tem uma hérniazinha, geralmente o que eu faço, eu abaixo essa parte do meio para ela ficar um pouquinho mais em extensão, se não houver nenhum comprometimento. Então a gente faz essas flexões para abrir, para descolar, para ajudar o disco a voltar para dentro do disco, o núcleo puposo que saiu e vou alongando basicamente. Isso é um grande alongamento. E uma preparação depois para poder fazer a manipulação articular. O atlas dela, a primeira vértebra, está presa do lado direito e essa geralmente causa algumas luzes de cabeça nela. Então a gente pode fazer o ajuste, como eu havia mostrado antes, com a maca caindo, o drop, que se chama. Ou pode usar esse aparelhinho, que é um ativador, que você contacta a articulação e você dá três tirinhos na articulação, geralmente, e isso ajuda a mobilizar a vértebra. Existem os ajustes também que vocês conhecem, que é o ajuste articular, que você põe a mão e você faz esse movimento para soltar a articulação. Tem que tomar muito cuidado que esse ajuste não é indicado para todas as pessoas. Muitas vezes eu nem faço esse tipo de ajuste. Faço só um trabalho de soltar toda a musculatura, de mexer em volta da articulação para quebrar aderências, cicatrizes. Então tem que saber quando fazer o movimento e com o movimento. Isso é o mais importante. Não deixar qualquer profissional mexendo o seu pescoço, principalmente por causa da artéria vertebral que passa por aqui, dentro da vértebra. Isso é o principal. E notar as diferenças. Se o paciente vira mais para um lado, mais para o outro, ele tem que ter consciência. Ela gira um pouquinho menos para esse lado, porque como eu havia dito, ela tem aquela C5 presa do lado esquerdo. Então ela vai ter tendência a girar menos para esse lado. Quando você toca na articulação e você dá uma soltadinha na C5, vou dar uma soltadinha na C5, tá? A parte de espera para mim. Me soltar para mim. Deixa eu ver se eu te imposto. Vou lá, tá? Mais uma vez. Pronto, soltou. Quando você solta, você nota logo a diferença da rotação da cabeça depois. Olha quanto ela já girou para esse lado em relação ao que ela estava girando antes. E o paciente cria consciência sobre isso e começa a notar as vértebras que ele pinça. E a partir desse momento ele já sabe o que evitar para que essas dores voltem a aumentar. Se a pessoa tem uma escoliose, se tem problemas posturais. Então a gente ensina desde baixo para cima para a pessoa aprender a se cuidar, para não necessitar sempre de outros terapeutas tratando. E sim aprender a se cuidar sozinha, que é o mais importante. E sim aprender a se cuidar, que é o mais importante.